A gente vai jogar isso no quadro posicional, que é aquele quadrozinho que a gente divide em dezenas, unidades, centenas. E aí, gente, ao jogar no quadro posicional, a gente vai cortar a vírgula, porque é o número inteiro. Se tivesse algum número que tivesse fração, tivesse algum número depois da vírgula, a gente não ia cortar. Mas como depois da vírgula é zero, zero, a gente corta. Então, vamos lá. R$7,00 de cebola, R$10,00 de batata e R$15,00 de miânio. Vamos ver o que pode dar. R$7,00 mais zero é igual a 7. R$7,00 mais cinco é igual a 12. Desce o dois, que são as unidades, unidade e fraternidade. E sobe o um, que é a dezena. Doze são duas unidades, uma dezena. Então, subindo a dezena. 1 mais 1 é igual a 2. Com uma dezena que subiu igual a...